Boa tarde a todos, declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido todos os presentes a celebrarem o hino nacional que será apresentado na voz da cantora Daniela Mercury. Obrigado. Boa tarde, não sou como camaleão que busca lençóis em plena luz do dia, sou como um pirilampo que na mais densa noite se anuncia, o poeta Carlos Aires Brito. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL INSTITU field Para os quais foi eleito Na sessão de 14 de março De 2012 Para o bienio 2012 a 2014 Sua excelência Tomou posse E entrou em exercício Após prestar o compromisso Regimental De bem e fielmente Cumprir os deveres dos cargos Nos termos Da constituição E de antepところ E para constar Lavrou-se este termo Que vai assinado Pelo sr. presidente pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo Sr. Procurador-Geral da República e por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, em exercício. Declaro empossado no cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o Ministro Aires Brito. Aplausos Convido, Sua Excelência, o Sr. Ministro Joaquim Barbosa, a prestar o compromisso de posse para o cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O Sr. Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, em exercício, fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência, o Sr. Ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2012, perante os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, sob a presidência do Excelentíssimo Sr. Ministro, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, tomou posse, Sua Excelência, o Sr. Ministro, Joaquim Benedito Barbosa Gomes, nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito, em sessão, de 14 de março de 2012, para o Bienio 2012 a 2014, e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo Sr. Procurador-Geral da República e por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral da Secretaria, em exercício. Aplausos. 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 Declaro empossado, no cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro, Joaquim Barbosa. Sentemos-nos, por favor. Conceba a palavra a Sua Excelência, o Sr. Ministro Celso de Mello, decano deste Tribunal, que falará em nome da Corte. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente da República, Sr. Vice-Presidente da República, Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente em exercício do Senado Federal, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, eminentes Ministros desta Suprema Corte de hoje, de ontem, de sempre, eminentes senhores presidentes dos Tribunais Superiores da União, senhores governadores dos estados de Minas Gerais e de Sergipe, estados de nascimento dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Saúdo, na pessoa dos ilustres componentes desta mesa, as eminentes autoridades aqui presentes, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores. Coube-me a honra de saudar o eminente ministro Carlos Aires Brito, nesta solenidade de sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Carlos Brito é o quinto sergipano a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, havendo sido precedido nesta corte pelos ilustres juristas Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro, José Luiz Coelho e Campos, Heitor de Souza e Aníbal Freire da Fonseca, todos eles nascidos na então província de Sergipe. Vale destacar, no entanto, que o eminente ministro Carlos Aires Brito é o primeiro dos sergipanos a ascender ao elevado cargo de presidente desta corte suprema e também a presidência do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se na história deste tribunal o 43º presidente desde a República e o 54º presidente da corte desde o Império. O ministro Aires Brito, que nasceu na cidade de Propriá, formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, turma de 1966, dedicando-se desde 1973 ao magistério de nível superior, havendo exercido como professor de direito constitucional, direito administrativo, teoria do Estado e de ética geral e profissional, essas várias cátedras em diversas instituições universitárias de Aracaju. Atuou também como professor assistente na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu os cursos de mestrado em Direito do Estado com a dissertação, a discricionariedade administrativa perante a Constituição e de doutorado em Direito Constitucional com a tese, o regime jurídico das emendas à Constituição, havendo publicado ao longo de sua intensa vida profissional importantes obras jurídicas, de que destaco, entre inúmeros outros trabalhos, pela relevância que assumem no campo da ciência do direito, a interpretação e a aplicabilidade das normas constitucionais em coautoria com o saudoso professor Celso Ribeiro Bastos, livro que tantas vezes eu próprio, como promotor de justiça no Estado de São Paulo, utilizei, além de sua teoria da Constituição, obra de consulta indispensável a todos aqueles que militam no campo do direito público. Inscreve-se, na rica trajetória profissional do eminente ministro Carlos Aires Brito, o exercício de relevantes cargos públicos, tanto em âmbito nacional, como de membro e presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, oportunidade em que presidiu as eleições municipais de 2008, quando no plano local, havendo desempenhado no Estado de Sergipe, os cargos de consultor-geral do Estado, de procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público sergipano, de procurador do Tribunal de Contas e de chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado. O ministro Carlos Aires Brito, que é membro da Academia Sergipano de Letras e que ocupa, desde 2007, a cadeira número 17 na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil durante diversos períodos, tendo sido integrante de vários órgãos e instituições voltados ao estudo e pesquisa na área de direito público, sendo digno de nota o registro de sua participação no Instituto Sergipano de Estudos da Constituição, na Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas e no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O ministro Aires Brito coroou a sua brilhante carreira jurídica, ao longo da qual se destacara como eminente publicista, construindo, já então sólida a reputação acadêmica, com a sua escolha e investidura, em 25 de junho de 2003, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual fora nomeado por decreto do então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 5 de junho de 2003. É importante reconhecer, eminente ministro Aires Brito, a significativa participação de V. Excelência na construção, por esta Suprema Corte, de uma expressiva jurisprudência das liberdades, que resultou de julgamentos emblemáticos, todos eles impregnados da marca inconfundível de seu talento, de sua competência e de sua sabedoria, nos quais o Supremo Tribunal Federal resolveu questões revestidas da maior transcendência social, política e jurídica, neles assegurando, em favor dos cidadãos, em favor de grupos minoritários e vulneráveis e em defesa dos bons costumes politico-administrativos desta República, os valores da igualdade, da afetividade, da liberdade, da ancestralidade dos povos indígenas, da própria vida, da busca da felicidade e da moralidade das práticas administrativas. Proferindo, então, sempre sob a relatoria de V. Excelência, memoráveis decisões para sempre incorporadas aos anais e à história deste alto tribunal, como aquela, constantemente por todos, rememorada, que, ao versar o tema da liberdade de pesquisa em torno de cidadãos, células, tronco-embrionárias, permitiu que esta Suprema Corte discutisse o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando que o direito em nosso país, estruturado sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, é capaz de conferir dignidade às experiências da vida e aos mistérios insondáveis da morte. Na realidade, eminente ministro Ayres Brito, as presentes e futuras gerações de brasileiros poderão contemplar as virtudes da República nos julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal de que V. Excelência, como relator, foi partícipe decisivo, na medida em que lançou sólidos e consistentes fundamentos que permitiram a esta Corte afirmar os grandes princípios decisões inerentes ao significado da Constituição, à observância da ética republicana e ao respeito à democracia constitucional. É por isso, Sr. Presidente, Carlos Ayres Brito, que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que liberaram a utilização de células tronco-embrionárias para fins de pesquisas científicas, que reconheceram a qualificação constitucional das uniões homoafetivas como uniões estáveis, que vedaram a prática do nepotismo, que asseguraram o primado da liberdade de manifestação do pensamento com a rejeição da lei de imprensa editada durante o regime militar, que afastaram a norma legal que proibiam o uso do humor como instrumento de propaganda eleitoral e que regularam em sentença de perfil tipicamente aditivo os requisitos legitimadores do processo de demarcação de terras indígenas. Todos eles, todos esses processos relatados por Vossa Excelência, refletem o legado dos mais preciosos que esta Corte Suprema transmite ao Brasil. A referência a tais julgamentos, de relevantíssimas consequências para a vida desta República e para a vida de seus cidadãos, constituiria só por si, Sr. Presidente, a razão de toda uma vida inteiramente dedicada à causa do direito e da justiça, o que nos permite reconhecer o nosso enorme privilégio de partilhar com o eminente ministro Carlos Aires Brito o exercício da jurisdição neste Supremo Tribunal Federal e deve-lo agora acender à condição eminente de presidente da mais alta Corte de Justiça do Brasil. As valiosas lições que nos transmitem, as valiosas lições que nos transmitem os luminosos dos votos do eminente ministro Carlos Aires Brito, proferidos nos grandes julgamentos que venho de mencionar, representam verdadeiros marcos fundamentais da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal neste novo milênio, estimulando-nos reflexões em torno de aspectos centrais que compõem a agenda desta Corte Suprema e também a agenda deste país, tais como a soberania da Constituição da República e o papel do Supremo Tribunal na preservação da integridade de nossa lei fundamental. O respeito às liberdades e valores essenciais dos cidadãos pelas diversas instâncias de poder e também o exercício honesto pelas autoridades da República das funções e poderes que lhes são atribuídos, em atuação que revele estrita conformidade com a exigência de probidade, de decência e de transparência, observado sempre o dogma de que a democracia constitucional traduz um regime do poder visível que só se legitima quando as práticas governamentais em qualquer esfera institucional ajustam-se, como diria Norberto Bobbio, a um modelo ideal do governo público em público. Por isso mesmo, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal, consciente da importância e do significado desses valores, já decidiu que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério que há de ser dessacralizado em respeito ao postulado constitucional da publicidade dos atos estatais. E aí está a importante lei de acesso à informação, cuja eficácia logo logo instaurar-se-á em nosso país.